Vamos saber os bastidores de fim de ano do programa Faustão Mabande, com Zezé de Camargo. Fica aí! Olá, eu sou Jarbas Fontenelle e esse é o programa do site Gente de Sucesso Viper. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Não se esqueça de ativar o sininho, dê sempre o seu joinha, faça seus comentários, compartilhe nas redes sociais. Gente de Sucesso Viper, com muitas novidades para vocês. Vamos às notícias. Geisa Arruda renova energias na Cachoeira e faz pedido para 2023. A escritora e influencer Geisa Arruda curte miniférias no interior de São Paulo com os familiares que chegaram de Portugal recentemente. Cleiton e Romário lançaram a inédita. Que faculdade se faz! No dia 22, os irmãos lançaram o single na plataforma de áudio e no dia 22, no YouTube. E vamos saber as novidades do meu amigo João Azevedo. Fala aí, João! Olha aí, meus queridos Jarbas e meu querido Doug, tudo bem com vocês? Inicialmente, feliz 2023 para todos nós que o novo ano chegue com saúde, com trabalho e com muita paz e prosperidade para todos nós e todo mundo que estiver nos assistindo, valeu? Então é isso. Eu estou trazendo para vocês hoje uma dica de um show muito, mas muito bacana. O show Odária com o Duro Rosa Amarela. Esse show eu apresentei no Rio de Janeiro em novembro. Foi um grande sucesso no Teatro Solar Botafogo. Em janeiro, nós estaremos nos dias 16, 17, 18, no Teatro União Cultural em São Paulo. Em fevereiro, dia de Emanjá, dia 2 de fevereiro, nós estaremos em Curitiba. Março, estaremos em Salvador, na Bahia. E em abril, próximo ao dia de Ogundia, dia de São Jorge, a gente vai estar de volta ao Rio de Janeiro. É um show com músicas autorais, músicas voltadas para os personagens da Umbanda. Mas é um show muito, muito interessante. Que mesmo eu, que não sou da Umbanda, gosto de assistir e me identifiquei bastante com as canções, com o espetáculo. Então é um show muito, mas muito interessante. Eu tenho certeza que vocês que estão nos ouvindo agora, vão curtir. Tá bom? Então é isso. Show Odara, do Rosa Amarela. Teatro União Cultural em São Paulo. Tá bom? É isso. Quero ver todo mundo lá. Dias 16, 17 e 18 de janeiro. E dia 2 de fevereiro, em Curitiba, no Teatro Fernanda Montenegro. Beijo pra vocês e, como eu disse, um feliz novo ano pra todos nós. E aí, você vê. E aí, você vê. E aí, você vê. A apresentadora Jaqueline Marques está radiante. O programa Jaqueline, exibido na Rede TV Espírito Santo, ganhou o prêmio Valor Empresarial de Melhor Programa de Televisão Local do Estado. O prêmio dos embaixadores reuniu diversos brasileiros em Lisboa, Portugal. Esse prêmio homenageia personalidades das mais distintas categorias que ajudam a promover o nome do Brasil e Portugal pelo mundo, principalmente pela Europa. A apresentadora Jaqueline, exibido em Lisboa, Portugal. A apresentadora Jaqueline, exibido em Lisboa, Portugal. A apresentadora Jaqueline, com Maria Joaqueline, Jardim do Norte, jogador do grupo Vandeirantes, sete da Vope do Norte. Para a galera que representou o Brasil, oi! Bom dia, surdo em São Tomé! Cidade e minha gente de Udiaí! São Fernando do Campo Hoje a fila de uma ação com a dona Júlia Carvalho Pedro Almeida, o vereador da pista dos famosos Hoje tem Os pais da bola em fila E não poderia voltar nesta sexta-feira Para essa galera de ter liberto A ponta de vez Felipe Olhando a diretora da produção musical Cuida a percussão Alain e Renato dos Montes Desde a bateria Marcos observados Gesséu os violões Vitor do Romão Palácio Vitor do Romão Palácio Vitor do Romão Palácio Chega esta parte de quase 60 milhões de vistos vendidos 27 vistos de prata 28 de ouro 25 de diamante 20 vistos de marina 15 vistos de marina O avô do Zé Marcos Do João Francisco Do Joaquim e da Júlia Está mais forte do que nunca A partir deste momento Com o maior toral do Brasil Vem aí Vem aí Vem aí Vem aí Vai Pagando todos os resultados. E aí Olha aqui os maus. Aqui os maus. Você tem a ver. Obrigado. 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 Há uma pena que acabou, né? Mas o próximo eu sempre garanto que está cheio de novidades para vocês e vocês não vão perder, né? Ah, e vocês que ainda não se inscreverem no nosso canal, se inscreva. Ative o sininho, dê sempre o seu joinha, faça seus comentários, o que vocês gostariam que abordássemos mais. Nos acompanhe nas redes sociais, lá vocês vão ver este vídeo e outros com muitas novidades. Vocês vão gostar, eu tenho sempre. Tchau. Eu sou gente de sucesso, Vivian. Eu sou gente de sucesso. Eu sou gente de sucesso. Eu sou gente de sucesso.